E quando eu conheci a parteira, nossa, foi na primeira vista, eu falei, é ela que tem que estar comigo, assim, super confiei, sabe, naquela equipe, assim, que se formou, que era a Doula, a parteira, o Michel, e aí eu falei, nossa, eu queria alguém íntimo também, né, que trouxesse aquela confiança de parceria e tudo, porque eu e Michel, a gente estava iniciando um relacionamento, né, nós engravidamos na primeira transa, estava começando a ser cúmplices, e aí foram meus amigos com quem eu morei cinco anos antes de engravidar, a gente já tinha uma afinidade muito grande e me encorajavam bastante, eles fizeram parte desse momento, todo mundo juntos ali, todo mundo que estava ali transbordava, amor, assim, todo mundo era, estava muito confiante de que aquilo estava acontecendo, que ela ia nascer a qualquer momento, e ela nasceu, já veio direto para o meu braço, já mamou, foi uma experiência única a parte da Maria Fernanda, né, cada parte é uma experiência única, cada parte é intensa. E aí E aí E aí E aí